Hello students, farei agora a explicação da semana 3 do parte 2 do primeiro ano do ensino médio. Então, nesta semana já começa com Routine and Frequency. Então, nesta semana vamos aprender a narrar o que fazemos diariamente, incluindo frequência e horários, stud hard. Vamos começar com o vocabulário daquilo que fazemos todos os dias e depois veremos formas de dizer as horas em inglês. Fecharemos aprendendo os adverbos de frequência. Are you ready? Let's get down the business, to business. Complete, então, vocês vão completar esses espaços em branco com as palavras que estão dentro desse box, ok? Então, vocês vão se guiar pelas figuras. Então, olha só. First, I... O que eu faço? Então, aqui está uma rotina. Então, stud, estudar, have lunch, almoçar, listen to music, ouvir música, get up, levantar, go to bed, ir pra cama, do my homework, fazer meu dever de casa, Have dinner, jantar, brush my teeth, escavar meus dentes, go out, sair, take a bath, tomar um banho, play computer games, jogar joguinhos de computador, go to school, ir pra escola, get home, voltar pra casa, né? Ir pra casa. Have breakfast. Have breakfast. Ter o café da manhã, né? Make my bed. Arrumar a cama. Arrumar minha cama. E watch V. Assistir TV. Então, olha só. Todos os desenhos estão aqui, ok? Match the time. Então, it's three, it's three o'clock. Gente, o'clock é pra horas inteiras, tá? Então, sem nenhum minuto. It's a quarter past eight. São quinze minutos passados das oito, tá? Então, olha só. It's a quarter past eight. São oito e quinze, né? Quinze minutos passados das oito. Na verdade, a quarter é um quarto de hora. Um quarto de hora é quinze. E poderíamos dizer, it's a quarter to eight. Seria quinze minutos pras oito, então seria sete e quarenta e cinco, ok? Então, a quarter past eight, quinze minutos passados das oito. A quarter to eight, quinze minutos para as oito. It's five to five. São cinco para as cinco. It's five to five. Aqui, it's ten, three. Ten é dez, three é trinta. Então, né? Já é fácil. Esse daqui também é fácil. It's eleven, twenty, five. São onze e vinte e cinco. Eu só escrevi. Aqui, olha. It's five past eight. São cinco minutos passados das oito. Então, e aí? De acordo com o que eu já expliquei, o que seria it's five past eight? Então, olha só. What time is it? Que horas são? Então, você vai responder. It's onze e quinze. Você pode falar tanto eleven, fifteen, quanto o que eu expliquei agora. It's a quarter past, past eleven. São quinze minutos passados das onze. Aqui, eu posso falar que it's a quarter to eight. São oito. It's a quarter to eight. São sete e quarenta e cinco. Ou eu também poderia falar que it's eight forty five. São oito e quarenta e cinco. Normal. Tudo bem? Nos meia horas, vocês já viram ali. Dá pra fazer. Ou então, deixa eu só ver se eles passaram. Tá. Então, por exemplo, aqui. Eleven, thirty. Onze e meia. Answer the questions. Give complete answers. Follow the model. Então, what time do you get up? Que horas você levanta? Então, você vai falar. I get up at you. A hora que você levanta. What time do you have lunch? Que horas você almoça? I have lunch at eleven thirty a.m. Gente, am é antes do meio-dia, né? E past, pm é passado do meio-dia. Então, am de manhã e o pm à noite. De tarde e noite. Tá? Bom, what time do you study? Que horas você estuda? Aí, vocês vão escrever. I study at... Tá, nananã. O horário que você estuda. What time do you watch videos or TV series? I watch videos or TV series or TV series at... Tá, nananã. What time do you go to bed? Que horas você vai pra cama? Aí, você vai escrever. I go to bed. E o horário que você vai pra cama. Order the words below according to the frequency. They suggest from the least frequent to the most frequent. Então, você vai ordenar essas palavras aqui, tá? De acordo com a frequência que elas sugerem. Do menos frequente pro mais frequente. Então, usually. Geralmente. Sometimes. Algumas vezes. Hardly ever. Quase nunca. Rarely. Raramente. Often. Frequentemente. Né? Occasionally. Ocasionalmente. Never. Nunca. Frequently. Frequentemente. E always. Sempre. Então, lembrando que então aqui é 0%. A mais aqui pro meio, né? Pro amarelo é 50%. E aqui é 100%. Então, frequência. Nenhuma. Tá? Aqui. De vez em quando. E aqui é o sempre. Então, já dei umas dicas aí, hein? Um monte de vocês vão colocar o quê? Bom, how often do you, com que frequência você escreva perguntas sobre as atividades e depois você vai responder com que frequência você faz elas. Então, olha só. Clean the bedroom. Então, você vai escrever assim. How often do you clean your bedroom? Qual, que frequência você limpa o seu quarto? Lembrando que eu faço algumas alterações, como eu fiz aqui, que eu tive que acrescentar o your. Aí, eu vou responder. I always clean my bedroom. Então, a frequência com que você limpa é sempre. Eu sempre limpo o meu quarto. Go to the movies. Então, how often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? Gente, com a pandemia, nunca vou. Então, I never go to the movies. Ou então, quando não tinha pandemia, eu ia geralmente. Então, I sometimes, algumas vezes. I sometimes go to the movies. Stud English. How often do you study English? É essa pergunta que você vai fazer. How often do you study English? Eu, como professora de inglês, I always study English. Vocês, talvez, deviam ser frequentemente, né? I often, ou I frequently study English. Então, vocês vão fazer essas perguntas, responder usando esses advérbios de frequência, ok? Então, aqui tem come comida tipicamente brasileira, wear blue jeans, você usa calça jeans, play soccer, joga futebol, travel to visit friends and family. Então, vocês vão fazer as perguntas e usar na resposta de vocês os advérbios de frequência. Pessoal, espero que tenha ficado tudo às claras, né? Sem nenhuma dúvida. Porém, se vocês precisarem, vocês podem deixar lá no chat do Conexão Escola, na verdade, no fórum de dúvidas do Google Meet que eu fiz, as suas perguntas, ok? See you next class. Goodbye.